O inquérito conduzido pelo MPF apontou que falhas na ferramenta tem bloqueado a análise de pedidos, impedindo a concessão de financiamento a famílias assentadas, que tem direito ao benefício e causado prejuízo a centenas de assentados. Só em Sergipe, onde a investigação foi aberta, mais de 300 pessoas permanecem impedidas de receber os créditos por falhas operacionais no funcionamento de software que não podem ser corrigidas pelo próprio cidadão. A linha de financiamento garantida aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária tem o objetivo de viabilizar a estrutura mínima às famílias assentadas e o desenvolvimento de atividades produtivas. Desde 2014, todo o processo de requerimento e concessão do benefício é feito por meio do Sistema Nacional de Concessão de Crédito. O pedido do Ministério Público Federal foi feito por meio de ação civil pública para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, corrija as falhas no Sistema Nacional de Concessão, do chamado crédito-instalação. A solução, segundo o MPF, seria a correção de pontos do sistema ou até mesmo a sua completa substituição.